O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão O amor é como um dia No frio da madrugada Solidão apavora Mas na hora de ir pra cama É que o coração da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Dá na minha boca e não sabe O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade Difícil é a saudade que chega É quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sabe O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora O coração da gente chora Chora, chora Acordei na barulada Sentindo Sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando Olhar perdido Olhar perdido na janela Levindo Revivendo lembranças Chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Fiz perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei A madrugada A madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos Aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Aos poucos fui me despertando Evitando lembranças Chorei a distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntar Me perguntava onde anda você Um leve sonho chegou Alguém foi me levando Pra onde não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei Na madrugada Quanto tempo esperei pra te dizer Te amo Pensei que fosse tempestade de verão Engano Passei então a te enxergar melhor Ver mais além do que a aparência diz Que bom Há tempo descobrir Que a gente pode ser feliz Como o dia espera as horas Pra se completar A estrela espera a noite Pra poder brilhar Tudo tem a hora certa de acontecer Esperei Esperei todo esse tempo pra te dizer Te amo Eu amo Eu amo Eu amo Já não tem mais razão pra esconder Eu amo Eu amo Eu amo Me sinto Me sinto livre Me sinto livre Me sinto livre tão seguro com você Me sinto livre tão seguro com você Eu amo 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 Fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor, eu não sinto Fico cansado de inventar desculpas Que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Enquanto me perder Alguém que emende o elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repassa os planos Esqueça o que houve Que toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Com quem estará Com quem estará Com quem estará Toda noite saio Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Tem quem pensará Tem quem pensar Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Tô sabendo E você não tira meu nome da boca E sente por mim uma saudade louca Mas morri de medo de alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão contena Gosto de você Quer seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe sozinho Ela desligou Com certeza não gostou De ter sido incomodada Em plena madrugada Por seu ex-amor É melhor eu desistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Ver o jeito está cansada E eu ligando toda hora Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar a meu lado O dia amanheceu Não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu deixar não insistir Será que tem alguém No lugar que era meu Será que o seu coração Já vive outra emoção E por isso me esqueceu Mas só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar a meu lado Mas eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar a meu lado Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Peguei essa doença quase Esse treino e guarda Às vezes vejo os olhos Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente Um sorriso e um olhar Coração ficou doente Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse treino e guarda Estou sem direção Em um beco sem saída Se paixão virar a flor Eu quero ela em minha vida Meu peito está doendo Eu abarro a noite e dia Ficar sem ter meu peito E me cruz a ave maria Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse treino e guarda E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que fez comigo Olha o jeito que eu vim Coração ficou perigo E por te amar demais Eu me machuquei Por aí andando a esmo Enfriagado de paixão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão O aconchego dos seus braços Tive seus abraços Eu fiquei assim Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Sou louçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Sou louçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Por aí andando a esmo Embriagado de paixão Embriagado de paixão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão Já mudei de endereço Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão O aconchego dos seus braços Tive seus abraços Eu fiquei assim Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Sou louçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Sou louçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que esqueceram Falo que esqueceram Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceram Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de vocês Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com a outra Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo que esqueceram Falo que esqueceram Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Falo que esqueceram Sigo com a outra Sem você aqui Sem você aqui Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solução Nada, nada Nada, nada Eu me lembro Eu me lembro daquele dia A dor A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Não é sua Não é sua Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem Tem pra dar Eu só quero carinho E você não tem amor em casa E você não tem amor em casa E você não tem amor em casa Tô por aí 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 ou por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela Tô por aí E aí, saudade rasgando o peito pra onde ir, eu morro de amor por ela e ela vem, E aí, ela vem, E aí, noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí, pra onde ir, pra onde ir? Pra quem sorrir, em cada espina aumenta a minha surdão, meu desejo procurando outra emoção, Eu morro de amor por ela e ela vem, E aí, saudade rasgando o peito pra onde ir, Eu morro de amor por ela e ela vem, E aí, ela vem, E aí, noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí, pra onde ir, vou por aí, vou por aí. E aí E aí Obrigado.